Fala galera, o negócio é o seguinte, ó, isso aqui chegou de Salvador, ontem era umas 5 e meia da tarde mais ou menos, eu resolvi abrir hoje cedo, né, isso aqui é do Lenildo, vamos ver o que o Lenildo mandou pra nós, tá bem levinho a caixa, né, e vamos lá, vamos ver aqui, isso aqui, a embalagem dele foi feita lá no Eric, lá no Paranavaí, não dá pra saber o lado que é o trem? Ah tá, é uma caixa maior, atendi, se não for agora é, ah lá, agora nós estamos lascados aqui, ó, espere, espere, não, 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 deixa aí, deixa aqui de canto, ó, vamos ver o que o Lenildo mandou pra gente, aqui o Lenildo mandou um kitzinho meio brabinho, viu, as juntas não aproveita não, viu, olha que pra mim, tá, Lenildo, as juntas junta não, tá, eu vou ver aqui os reparos aqui, se tem condição de aproveitar, boia, mas junta pode tacar no meio do mato, essas juntas aqui é de papel, patelzinho, daqueles brabo, já tá mofada aqui dentro, ó, olha lá pra você ver, ó, a junta antes de eu abrir a embalagem já tá mofada, tá, então a junta, junta você esquece, junta eu não vou usar isso aqui não, tá, mas nos reparinho eu vou dar uma observada certinho, vamos ver, aqui tem uns jiclesinho, né, uns jiclesinho, dois principais, um Lenton, injetor e agulha, agora vamos ver aqui que tem que ir pra baixo, tá, tá, você não compra um hamster, ó, nós já tem um negócio pra colocar os hamster, ó, aqui, vamos ver, aqui dentro não tem mais nada, papelzinhozinho aqui, né, mas esse aqui não é nada, aqui deve ser algum papel de alguma coisa, peraí, deixa eu pôr aqui, ó, que beleza, beleza, bom, vamos deixar aqui de canto, depois tá, tá, adorou, tá, amor, agora vai ter que marrer tudo, vamos lá, vamos abrir aqui o 3Z, né, é um 3Z, tá, ainda molhado, ó, isso aqui também tem um detalhe, viu, gente, olha aqui pra nós, os correios, os que trazem o Sedex e o Pac é o mesmo avião, demorou um dia de Salvador aqui, Rio Preto, São José do Rio Preto, pra chegar esse carburador, o Lenton pagou por Sedex, se tivesse pagado por Pac, tava vindo de jegue, o negócio é feio, né, então vamos lá, 3Z completão, né, me parece que é de um Versalhes aqui, depois eu vou ver certinho o histórico da nossa conversa pra saber que carro que é, aqui tá bem zoado, ó, tem que fazer as 4 roscas aqui, 1, 2, 3, 4 roscas, tá tudo, tudo estourado aqui, tudo já colocado rosca mais, né, bem oxidado, mas é isso aí, vamos pra lá, Bom, gente, é o seguinte, o carburadorzinho do Lenil tá aqui na minha mão já, mandou uns reparinhos aqui, meio xing-ling, mas depois eu vou olhar certinho aqui, que a gente consegue ver, junta, já tenho certeza que eu não vou colocar essa, senão depois vai dar problema pra você mesmo, viu, Lenil, as pecinhas eu vou ver se eu dou um jeito aqui, faço um catado nas peças que você mandou, tá, e é isso aí, depois a gente vai voltar aqui mostrando como é que tá o bichão, valeu! Bom, vamos que vamos, isso aqui é o 3Z do Lenildo, tá, lá de Salvador, Salvador, terra quente, terra do Acarajé, das Baiana, né, então é o seguinte, primeiro a gente desmontou o carburador do Maverick do André Luiz, tinha um fungo dentro, olha que coisa, medonha, né, e do André Luiz veio com leite, rapaz, mas que diabo, hoje tá um negócio estranho, esse veio com tipo uma gosma, parece uma cola tenaz dentro, que diabo que é isso, moço? Bom, vamos desmontar aqui o carburadorzinho do Lenildo, vem que a gente volta, falou, tchau, tchau! Bom, né, gado, vamos lá, ó, aqui a gente tem o 3Z do Lenildo, lá de Salvador, Bahia, né, Salvador é um lugar que eu quero conhecer, rapaz, ó, Salvador tá na minha rota, Canoas, no Rio Grande do Sul, Joinville, Barra Velha, né, Curitiba, mas Salvador é uma das cidades que eu quero conhecer ainda, conhecer o povo daí, que eu tenho muito amigo daí, faz muitos e muitos anos, a Baianada é coisa linda mesmo, gente fina demais, uma educação violenta, né, são muito injustiçados, porque aqui, nego, pensa que Baiana é preguiçoso, é nada, é um povo trabalhador, né, então, só quem conhece pode falar, né, eu conheço alguns. Então, é o seguinte, ó, o carburadorzinho aqui tá, um pouquinho de corrosão, essa corrosão aqui não tem muito o que fazer, vão dar o banho tudo certinho, mas, pelo que eu vi aqui, o carburador é gasolina, né, tá calibrado errado, tá travado algumas partes, afogador, alguns negócios doidos aqui, tá tudo travado, as duas borboletas estão gastas, são originais, tá, depois eu vou ver certinho, o Lenildo está dando problema de lenta, se estiver dando problema de lenta, as duas borboletas foram pro saco. Sistema de segundo estágio aqui, tá montado errado também, apesar de ser original, eu já mexei tudo nas hastes dele, tinha uma ligação errada aqui, né, os reparinhos aqui, não tá tão zoado, essa válvula desafogadora aqui tá estourada, tá, a do ar-condicionado tá funcionando, e a do segundo corpo tá funcionando. Então, é isso aí, vamos fazer aqui agora a imersão dele no banho químico, e depois a gente volta com o bichão limpo. Falou? Bom, vamos lá. Aqui tá a bandejinha do 3Z do Lenildo, né, aqui a gente agora tá desmontando o reparinho que ele mandou. Então, tem uma boia aqui, que tem uma marca, parece um, sei lá o que diabo que é isso aqui. Vou comer depois essa boia aqui. Válvula de máxima. Eu vou testar ela, meio esquisita também. E a fragma, bonitinha pela frente e atrás, tá tudo mofado, tá. Depois eu vou ver, vou passar um, uma gasolina, um negócio, sei lá, pra ver se dá pra aproveitar. As duas molas aqui, essa mola aqui não é do carburador, tá. A mola do suplementar da máxima 2Z é mais fina. Essa aqui, é uma mola, apesar de grande, que não tem ação nenhuma. Essa junta é a única junta boa que veio no kit. A agulha tem um acabamento bem lascado mesmo, vou dar uma olhada depois. Essa pecinha, o pininho, essa pecinha aqui, a roelinha. E esse negocinho aqui, que é de uma má qualidade violenta. E tá tudo mofado também. Bom, tá aqui, eu abri a embalagem agora. Esses dois oringues aqui, não são da medida. Também não tem problema, que eu ia jogar fora mesmo. Agora, olha a situação da mangueira que mandaram aqui. As junta, vagabunda. E tudo mofada. Além de ressecada, né. Se é um kit velho que tava em alguma loja de peça aí, braba. Onde já se viu, coitado Lenildo, que comprou na maior das boas intenções aí, essas pecinhas. Tudo mofado, tudo lascado. Coisa braba, hein, rapaz. O kit já é bravo, que é um kit Vogel. A Vogel não fabrica essas peças. O Vogel, o máximo que fabrica é as boias. No entanto, a boia é uma pecinha melhor que tem. Né. E vou te falar, hein. Coisa medonha. Tá, isso aqui. Isso aqui, ó. Ali, ó. Lixo. Isso eu não coloco, mas nem que eu der de graça a junta, eu não coloco aquela junta vagabunda aqui. Mas nem lascar tudo o meu serviço por causa da junta dessa, mas nem de binóculo. Apesar que eu tenho certeza que ele não vai falar nada, né. Porque, tipo assim, ele confiou na gente pra mandar, ele sabe que eu tô querendo fazer o melhor possível. Os reparos aqui eu vou dar uma olhada e vou analisar se eu vou colocar esses reparos aqui. Porque não adianta gastar vela com o defunto ruim, né. Então, vamos que vamos. Daqui a pouquinho eu tô de volta. E aqui depois eu vou abrir pra ver. Tá, tchau, tchau. Bom, gente. Vamos lá. Tava falando das peças que o Lenildo mandou de Salvador pra mim, né. Então, aqui, ó. Tá o kitzinho. Lacrado, ainda não abri. O carburador dele é um 3Z. Pois aqui tá, ó. Santana, Nitalicoisa, Quanto, 92, Gasolina, Solex duplo, 3Z. Tá escrito aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês o seguinte. De cara. Olha, o gicle de marcha lenta é do 2Z. Tá? O gicle do 2Z, ele tem só esses furos maiores aqui em cima. Embaixo não tem nada. O gicle do 3Z, ele tem os furos maiores em cima e os furos menores embaixo. Essa é a diferença. Então, eu vou pedir pra Natália segurar mirando aqui, ó. Eu quero que ela mostre que eu não vou trocar a peça. Nem nada. Porque vai ter bocudo aí. Tem sempre uns bocudos no canal. Que fala bobagem, né. Não é vocês que comentam, não. Que tá tudo da hora aí. Compartilhando, ajudando, não. É que tem uma meia dúzia aí. Que parece que é do contra. Então, eu tô filmando aqui pra vocês verem. Que eu terminei de abrir a peça. Tá? Isso aqui é um gicle de marcha lenta do 2Z. E isso aqui é um gicle de marcha lenta do 3Z. Vocês podem reparar. Tá focando, né. Aqui é o seguinte, ó. A gente tem no 3Z, a gente tem um tipo de furação em cima e embaixo. Que é um suplementar. Só o 3Z tem isso. Esse gicle que eu terminei de abrir que o Lenildo me mandou. Só tem os furos de cima. Não tem os furos de baixo. Isso aqui também é a dica pro Edinho Imperador, ó. Edinho Imperador sofreu por causa disso aqui, ó. O Edinho Imperador usava o gicle de 2Z. Como ele fala, né. E é o gicle do 3Z. Que é esse aqui, ó. Em cima, o tamanho é tudo igual. Tá? A diferença é que o 2Z só tem uma coluna de furos, tá. São quatro furos. No 2Z. E no 3Z, são oito furos. São quatro em cima e quatro embaixo. Foca aí certinho, tá, tá. Não tá focando direito, né. Aí, ó. Minha mão tá meio sujinha, que eu tava mexendo com os papapá. Mas já deu pra perceber, ó. 3Z tem aqui e tem aqui. 2Z só tem em cima. Tá? Então é isso aí, ó. Vira pra nós aqui. Então é isso aí, negado, ó. Toma cuidado, impeça. No caso do Lenildo aqui, ele mandou. Porque ele já tinha comprado lá, tipo, pra levar pro mecânico fazer. Porque lá o bicho pega, né. Então, o que que acontece? Ele já me mandou e falou assim. Silvia, vê se dá pra aproveitar alguma coisa. Infelizmente, Lenildo. As peças que tu me mandou aqui, rapaz do céu. Vou falar pra você, hein. É as piores possíveis que tem. Não que é culpa tua. Não entenda errado. Você tá inocente. Que você mandou comprar. Você comprou peça boa. Na tua cabeça era peça boa. Você não é especialista nisso, né, meu compadre? Então, o que que acontece? Mas toma cuidado você e toma cuidado todo mundo aí. Pra comprar esses kitzinhos, assim, ó. Esses kitzinhos. Normalmente esses kitzinhos que vem embaladinho desse jeito aqui. A maioria é Xing Ling. Vou nem mostrar a marca aqui pra não dar problema depois. Mas, tipo assim. É... Esses kitzinhos que vem nessas embaladinhas. A maioria é raro. Um ou outro é bom. Mas é raro. A maioria desses kitzinhos que vem embaladinho desse jeito. Vale nada. Então, tá aqui, ó. Gicle do 2E. Agulha de afinação usa. O Gicle principal aqui eu tenho que conferir. Parece que não vai ser igual. Tá? Ele é pro Santana. É um pouquinho diferente. Se não me engano é o Versalhes que você tem. Depois eu vou ver lá no e-mail. E o injetor daqui vem o injetor 70. Quer dizer... Pra carrar álcool. Não pra carrar gasolina, né? Mas vamos deixar só as pecinhas aqui de canto. Né? E... O que for preciso aqui, que eu vejo que não presta aqui, eu coloco o meu. Depois a gente rola pro chão e vê quanto vai ficar esse negócio. Tá bom? Valeu! Bom, gente. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Essas aqui são as válvulas do carburador do Lenildo. Tá? Essa aqui é a válvula do segundo corpo. Toda manchada de branco. Válvula desafogadora. Não tá funcionando, mas... Depois eu vou ajustar, não precisa nem trocar. Válvula de ar-condicionado. É... A solenoide do ar-condicionado de três vias e a válvula do ar-condicionado. Tá? Então aqui é o seguinte. Eu não sei quem diabo que fez isso aqui, mas tá tudo pintado de branco, tudo salpicado. Eu vou bater uma tinta nisso aqui. E essa aqui vai ser a peça de controle. Que essa aqui é a peça que tá sem pintura, tá sem nada. Essa peça aqui é uma peça semi-nova, provavelmente. Né? E ela tá aqui. Então ela vai ser o controle. As hastezinhas, eu já deixei tudo no molho ali pra nós dar um tapa nelas. Então aqui, só pra vocês terem uma ideia. Essa é a válvula do ar-condicionado, que vai ser o controle. E essa aqui são as válvulas originais. Que tá tudo salpicado de branco, tudo lascado. Eu vou dar um talentinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Falou. Fala galera. Bom, vamos lá. As pecinhas do carburador 3Z do Lenildo, né? Lá de Salvador, Bahia. Então aqui a gente tem a válvula do ar-condicionado, que é nova. E era o controle. Tá? Aqui agora, a gente tem a válvula de 3 vias. Que tá pintadinha, bonitinha. Eu tirei as ferragens. A gente tem a válvula do segundo corpo. A mesma que vocês viram agora há pouco. Né? A gente tem o controlezinho aqui, ó. A válvula nova. E a válvula que era pintadinha. Né verdade? Então aqui a gente tem a válvula brosol, original dele. Isso aqui é frescura da minha parte, tá? Que eu não precisava. Mas eu considero que estética também é importante. Né verdade? Não adianta a comida ser gostosa se parecer lavagem. Né verdade? Então. É a mesma coisa. Aqui a gente tem a válvula desafogadora que tá estourada. Não tem função nenhuma. Depois eu vou ajustar lá no carro. É, no carburador. Tá? Tá aqui, ó. Válvula desafogadora. Válvula solenoide de 3 vias. Válvula de segundo corpo. E agora? Quem que é a válvula velha aqui da jogada? A válvula nova. Né? Interessante, né? Então é isso aí. Custa nada. Não vai pagar mais nada por isso mesmo. Isso aqui é só um caprichozinho. Nosso amigo Lenildo lá de Salvador. Tá bom? E todos os carburadores que chegam aqui também. Que eu vejo que tá muito zoado alguma peça. Que tá muito feinho. Eu também dou um talentinho, né? Quem já mandou carburador aqui pra mim sabe. Custa nada. Eu sou um cara que sou amante da estética bonita também. Pra mim tem que tá funcionando. E se tiver jeito de ficar bonito, melhorou. Não é verdade? Então é isso aí, gente. Daqui a pouco a gente tá de volta. Falou. Bom, gente. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos começar o 3Z do Lenildo. São 16 e 24. Tá? Começar não, né? Começar a parte da montagem. Então aqui primeiro... O Lenildo deve estar arrepiado aí de ver como é que tá essas hastezinhas. Isso aqui não é tinta. Tá? Isso aqui é o tratamento químico que recebeu as hastes. Isso aqui tava tudo lascado. Tudo danado. Né? Essa aqui tava muito enferrujada. Então ela ficou esbranquiçadinha. Teve um cantinho aqui só que pegou o verniz. Tá? O verniz ele precisa pelo menos de um... De uma boa recepção, né? Na parte metálica. E o óxido de ferro comiu bastante essa peça aqui. A gente conseguiu revitalizar ela. Mas infelizmente ela não ficou envernizada. Que nem essa aqui que tem menos contato direto com o tempo. Essa aqui tem bastante contato. Mas nem sei como que essa peça ficou desse jeito. Que tava um caco. Aqui a gente tem as válvulasinhas. Essa aqui que ele não vai usar que é do afogador. Eu pintei só pra dar um miguezinho, né? Só pra ficar bonitinho. Essa é do ar-condicionado que eu não pintei. Essa é do segundo corpo que eu bati uma tintinha pra dar uma frescada. Essa aqui é a solenoide do ar-condicionado, né? Que eu bati uma tinta só externa aqui. Antes dos Bokudo falar. Aqui foi tampado os conectores elétricos e as saídas. Tá? A bobina tá tudo preservado, viu? Esse conjunto aqui. Que é do sistema de ar-condicionado. Eu poderia pintar. Mas não sei. Eu tô pensando ainda. Isso aqui fica bonito demais. Só que a tinta cromo, sem aplicação do verniz, isso aqui vai ficar bem exposto na frente. Qualquer gasolina que cair aqui vai manchar. Então eu tô pensando se eu pinto ou não. Né? Não sei. Vamos ver. Vou pensar ainda. Então a gente vai começar a montagem aqui do carburador. Né? Substituir os reparos tudo. Daqui a pouco a gente volta. Primeiro eu vou montar as hastezinhas aqui nas cápsulas aqui pra ficar tudo montadinho. Valeu. Bom, galera. Aqui é o seguinte. Apesar de saber que essa tinta aqui é o demônio. Ela pode ficar manchada. Eu não aguentei ver tudo bonito aqui no carburador do Lenildo e ver essa peça esquisita, né? Então eu bati aquela tintinha que vocês conhecem que eu tenho. Isso aqui vai ficar bonito demais, rapaz. Válvulazinha pretinha. Pecinha prateadinha. E é isso aí. Tá isso aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente já tá o carburadorzinho pronto, tá? E é isso aí. Falou. Tchau, tchau. Bom, galera. Vamos aqui com o 3Z do Lenildo, lá de Salvador. Aí, ó. Aqui eu tô abrindo o primeiro estágio. O segundo já abre. Nossa, Silvio. Você tá falando direto o segundo estágio. Não. Não eu tô pondo. O segundo estágio está tão macio que só deu abrir o primeiro corpo, o vento já empurra ele. Quer ver? Pera aí. Ô, Tata, vem cá um pouquinho. Rapidão. Se não tem uns bocudos que vão falar que eu pus molinha aqui. Vai. Segura aqui nessa posição aqui, ó. Pra mim, ó. Por favor. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, o eixo, só com o peso, tá? Só com o peso do eixo, ele já abre, tá? E aqui tá de ponta cabeça, hein? Quer dizer, a cápsula do segundo corpo vai precisar de que esforço pra fazer isso? Na hora que tiver no carro lá, na hora que o Lenildo meter o pé no acelerador, o segundo estágio, ela praticamente abre sozinha. Ó. Maravilha, ó. O eixo tá totalmente molinho. Tá uma beleza. Tá isso aí, ó. O segundo estágio já está doce. Eu tenho o costume de falar que isso aqui é um termo antigo, né? De ferramenteiro. O cara que fazia arma antigamente pra ficar levinho, você só encostar o dedo, chamava gatilho doce, tá? Só relava o dedo, pá! Não precisava apertar, fazer força. Só de relar o dedo já... A mesma coisa que o segundo estágio, tá? Então é isso aí. Agora a gente vai começar a montagem dos reparos. Já falei com o Lenildo, né? Ele sabe que os reparos que ele mandou não valem nada. Infelizmente. E a culpa não é dele, eu repito. Porque ele comprou como sendo coisa boa. Eu vou pôr o que tem de melhor aqui que o homem quer chamar isso aqui no acelerador, quer que vire o canhão. Tá certo? Então é isso aí, ó. Daqui a pouquinho eu já estou mostrando pra vocês aí, praticamente montada a carcaça. Depois a gente parte ali pra tampa. Tá ok? Valeu! Bom, galera, vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Diafragma do 3Z do Lenildo. Já retificado a plana nele, tá? Já abri as quatro roscas aqui, que estavam com quatro parafusos polegada. E agora eu vou embutir as roscas elicóio. Né? Pra quem não conhece nenhum vídeo meu com rosca elicóio, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá, eu vou tentar. Olha lá, uma já saiu voada. Olha lá, saiu um monte voada aqui. Deixa eu pegar que isso aqui não é barato não. Pera lá. Aqui é o seguinte, ó. Rosca elicóio é a rosca postiça, tá? Uma rosca de aço. A gente vai embutir ali dentro do diafragma do 3Z. Daqui a pouquinho eu volto. Valeu! Bom, gente, vamos lá, ó. Tá aqui, ó. 3Z do Lenildo, Salvador. Aqui eu tive que fazer rosca elicóio na válvula de máxima, tá? Fiz as 4 roscas elicóio com 4 parafusos novos aqui no diafragma. E agora a gente já vai partir pra parte final do negócio aqui. Que só faltam essas pecinhas aqui, ó. Dois palitos tá montados isso aqui. Uma embaçada tava aqui até agora. Tem umas pecinhas ali, tem umas pecinhas aqui, tem umas pecinhas aqui. Rapidinho, tá? Agora são 18h27. Tô adiantando que deu probleminha no carburador do Maverick antes. E atrasou 2 horas o meu serviço. Valeu! Bom, vamos que vamos aqui, ó. Aqui é o seguinte. Já coloquei a calibração aqui no carburador pro Lenildo. Tá? A tampa tá quase montada. Agora eu vou instalar o microfiltro e o filtro dos jicles, tá? Aqui, ô, Lenildo, eu reparo. Depois se você quiser, eu mando pra você. A porcaria. Os jicles que você comprou é tudo descalibrado. Nem a agulha. A agulha era a única coisa que eu queria ver se eu aproveitava, mas ela também é fora de medida. Ela não dá altura. Tipo, mais alta o tornamento dela é maior a agulha. infelizmente. Então, na realidade, as peças que você me mandou não valeu nenhuma. Tá? Vou aproveitar teu injetor que já tava certo. Coloquei as calibrações novas aqui. Agulha nova da DS. vou agora colocar os microfiltros. Tá? E daqui a pouquinho tá montado. Valeu. bom, galera. Vamos lá. Carburadorzinho 3E do Lenildo. Carcaça já montada. Tampa já montada. Agora só falta umas válvulasinhas, os negocinhos aqui. A gente já tá acabando. Já são 18h54. Até as 19h que eu tô trabalhando. Daí... Só amanhã. Valeu. Bom, vamos lá. Hoje tá enroscado. Aqui é o seguinte. Já tinha feito todas as roscas lá. Aqui no carburador do Lenildo, as três roscas que seguram o filtro de ar, a mufla do filtro de ar, elas estão com a rosca bem zoada. Então, eu já aproveitei e tô colocando as roscas originais de volta. Tá ok? Falou? Bom, gente. Tá aqui, ó. 3E do Lenildo. Ontem eu tava com ele fechado. Mas olha por que que eu não gosto de passar o orçamento antes de terminar. Batente de... de acelerador dele. Eu fechei tudo. Tava na canseira ontem, era mais de 7h da noite e não percebi. Tava sem. Eu fui ver não tinha nem rosca aqui dentro do batente. Agora, se eu tiver que embutir uma rosca e licóio aqui pra gente poder colocar um parafuso. Porque não tinha batente de acelerador no carro dele. Você acha que pode? Quer dizer, como que regulava marcha lenta um carro desse? Não regula, né, gente? É isso aí. Daqui a pouquinho eu volto. Valeu! Bom, gente. Aqui é o seguinte, ó. Então, aqui eu tava falando aqui, é... Terminei de fazer a rosca e licóio aqui, um batente novo, tá? Aqui a rosca e licóio, ela infelizmente é 5x08, não 5x05 como o prisioneiro original, tá? E a gente fez uma pequena adaptaçãozinha aqui que ficou muito boa. Isso aqui, tranquilamente, fica beleza. É o parafuso 5x08, tá? Com uma molinha de retorno aqui pra ter batente de acelerador. Entre essa adaptação e não ter nada, o que vocês preferem? Eu também preferi um parafuso original 5x05 aqui. Inclusive, eu tenho ele. Mas e... Aí ele corre 5x05. Cadê? Eu já pedi 4x no fornecedor. Ele me promete que vai trazer e até hoje nunca trouxe. Então é isso aí, gente. É porque a gente volta. Estava tudo montado o carburador. Tive que desmontar pela ausência do batente. E agora eu vou terminar a montagem pra mandar lá pra Salvador, pro Lenildo. Ainda hoje, se tudo correr normal. São 10h25. Provavelmente, depois do almoço, vai estar partindo pra Brasília o carburador H34 do Jeep do André Barbosa. Tá? E aqui a gente tem o 2E. Ó, esse aqui tá perdido. Esse aqui é do Lenildo. Esse aqui é pra cá. Tem o 2E aqui do Rafael de Getulina também. E já depois do almoço vamos desmontar esse carburador aqui H30 Pix e o distribuidor de São João da Boa Vista do Fábio. Tá? Isso aí. Depois do almoço vai ser fogueira. Montar aqui, montar aqui. Agora, antes do almoço, vamos terminar esse do Lenildo aqui. valeu. Bom, gente. Vamos que vamos. Tá aqui, ó. Tag Enfim. 3E lá de Salvador. Lenildo. Tá? Aqui eu fiz ontem as três roscas aqui de cima. Tá? Olhando daquela perspectiva de cima parecia que tava tudo torto, né? Olha como que fica legal. Até eu assusto na hora que eu vejo assim no celular. Porque parece que tá tudo torto. Mas não tá, viu, gente? Aqui, ó. Perspectiva que chama. Ok? Então, vamos lá. 3E do Lenildo. Vai pôr um Versalhes gasolina pro bichão andar gostoso. Tá aqui a válvula do ar-condicionado. Tá? A regulagem da válvula aqui vai ser de acordo com a necessidade aí, viu, Lenildo? Na hora que você liga o ar, essa peça acelera. Vocês viram um pouquinho de tinta saindo, né? Agora já parou. Aqui não é onde raspou. Aqui, ó. Tinha um excessinho. Então, conforme você liga o ar-condicionado, essa válvula vai puxar e vai acelerar. Beleza. Se precisar mexer na regulagem na hora que liga o ar-condicionado, é nesse parafuso aqui, ó. Mais, menos, tá? Beleza. O batente da marcha lenta tá aqui embaixo, tá ok? Um parafuso. Precisa aumentar, abaixar a marcha lenta, tá ok? E tá aqui, ó. Essa válvula aqui tá inoperante, porém, você não vai usar ela. É do sistema de afogador, eu já deixei funcionando aqui também, tudo certinho. só que sem necessidade de trocar ela. Tá? O carro gasolina ainda vai trocar uma peça que custa aí mais de quarenta reais, não rola, né? Só para não fazer nada. Tá aqui, ó. Sistema de afogador certinho. Válvula de segundo corpo instalada. todas as mangueiras ligadas. Aí, para quem tem 3E, válvula de segundo corpo aqui, ar-condicionado, uma entrada, segunda entrada, e essa aqui é a saída de ar, tá? Aqui é a conexão. Então, é isso aí, ó. Tá o carburadorzão, bonitão. Aqui eu vou remover os prisioneiros aqui, ó. Para ir viajar, né? Senão, eu vou ter que fazer uma caixa com dois andares aqui, bestamente. Na hora que chegar aí, ô Lenildo, você só vai colocar, é, coloca a mufla em cima, mira o prisioneiro, e aí você vai dar um aperto aqui em cima, com a porca. Na hora que ele chegar na posição, ele vai parar o prisioneiro e a porca vai continuar até encostar. Tá bom? E as juntas estão indo aqui tudo certinho. Como eu disse, eu estou tirando aqui os prisioneiros aqui para fazer a viagem. A gente passa uma coruja. Olha lá, junta a corujinha. Coloca a falta de uma coruja e depois vai do lado. Olha lá. Junta a corujinha. Segura aqui para mim, Mirtoloco. Vai falando com a galera, Mirtoloco. Olha só que beleza, ó. Ó. Beleza. Coisa de Odin. Coisa de Deus. Coisa de Odin. É? Coisa de Bor. Chega a brilhar. Não, 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 não. Para, Mirtoloco. Outra coisa também é o seguinte, viu? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Estou olhando. Ah, está a câmera. Falei, olha aqui para mim. O Mirtoloco estava olhando ao invés de mandar a câmera. Está a hora. Seguinte, ó. Eu estou mandando o maior. Esses três prisioneiros aqui, Lenildo. Se for necessário, você adequa do tamanho que você quiser. Eu estou mandando na pior das situações, porque tem dois modelos de mufla para o Versalhes. Tem um que é desse tamanho e tem um que é desse tamanzinho aqui, ó. Só que eu não sei qual que você tem aí, tá? Tem um que é quase metade do tamanho disso aqui. Se for necessário, é só você cortar um pedacinho aqui na serrinha, arredondar e encaixar. Tá bom? Então é isso aí, gente. Você parece o Romer Simpson. Tá amarelo. Então tá bom. Legal os olhos. Falou, gente. Falou. Daqui a pouquinho eu gosto. Valeu. Beijinho. Bom, gente. Está aqui, ó. Videozinho final. Duas juntas indo para o Lenildo. Tá bom. Né? Os três prisioneiros com as porcas 8 milímetros. Tá? São porca... Porquinha que vai no... No prisioneiro, o M5. Três porquinhas travantes. Tá? Ele tem lá uns prisioneiros passantes. Carburador já colocado no saco. Esse eu não vou lubrificar tudo que nem eu faço porque vai chegar amanhã provavelmente lá ou segunda-feira. Vai por Sedex lá para a Bahia de novo. Tá bom? E é isso aí. Tamo que vamos. Você lembra bem desse slogan que eu vou falar. que ontem na brincadeira eu acabei criando. Né? Você que tem um carrinho antigo. Você que tem um carrinho que você quer fazer ele funcionar redondo o carburador de novo. Manda para mim, ó. Silvio Carburadores restaurando os seus sonhos. Gostaram, né, negado? Então é isso aí, gente. Agora a gente vai mandar ele para o bocão ali, ó. Daqui a pouquinho está embaladinho. Destino Salvador, Bahia. Aos braços do meu amigo Lenildo. Valeu!